No dia 30 de junho de 1908, milhares de pessoas reportaram o evento dramático. Uma bola de fogo atravessou o céu, deixando uma coluna luminosa de chamas de 800 quilômetros, até alcançar o rio Tunguska, no planalto siberiano, onde a bola de fogo explodiu com uma força mil vezes maior do que a explosão que destruiu Hiroshima. A explosão levantou uma nuvem de poeira em forma de cogumelo com 80 quilômetros de altura. O estabelecimento humano mais próximo era o Centro Comercial de Vanavara, localizado a 70 quilômetros de distância do centro da explosão. Os residentes locais descrevem um vento poderoso capaz de arremessar pessoas por mais de um metro, acompanhado de uma rajada de calor capaz de aquecer significativamente o ambiente. A vila estremeceu, janelas foram quebradas e tremores intensos foram sentidos no chão. Num acampamento próximo teve as suas barracas levadas pelo vento e os ocupantes se feriram devido às rajadas de vento. Um senhor de idade morreu de susto devido aos sons violentos da explosão. A 200 quilômetros, sons similares a tiros de armas de fogo são escutados, animais entram em pânico, o vento dobra as árvores, levanta poeira, a luz de um incêndio distante é visível no horizonte. A 600 quilômetros de distância, nos trilhos do trem transsiberiano, as janelas e objetos de um trem são chacoalhados pela onda de choque ainda se espalhando. A 1.200 quilômetros, na cidade de Ashaevskoy, o som da explosão ainda é audível. O abalo sísmico devido à explosão foi registrado na Europa a mais de 5 mil quilômetros de distância. E esse evento dramático ficou conhecido como o evento Tunguska, e é um dos fenômenos naturais mais misteriosos a ter acontecido no nosso planeta. O que causou essa explosão tão intensa? Só antes de continuar, eu queria dizer que pode não ser o seu aniversário. Mas você está de parabéns. Mas existe um aniversariante no vídeo de hoje. É o Cambly, que está comemorando seus 10 anos de vida e fazendo uma promoção especial pra gente. Eles que fazem aniversário e a gente que ganha presente. Assim é difícil de não ficar mal acostumado. Se você quer aprender a falar inglês a qualquer hora do dia, conversando diretamente com pessoas que falam inglês como língua nativa, é no Cambly que vocês vão encontrar isso. O presente começa com uma novidade, que é o plano trimestral, que normalmente não está no site, mas agora está. E claro que eu ainda ia trazer aquele cupom nessa comemoração pra vocês. 30% de desconto nesses planos de 3 meses. E com o meu código, que está aparecendo na tela, você ainda ganha também uma aula grátis pra experimentar e ver como o Cambly é incrível. Happy Birthday, dear Cambly! But don't lose time because this promotion will only work until the 10th of June. So, hurry up! What are you waiting for? Click the link in the description! Pera, por que eu comecei a falar inglês do nada? Caso a explosão do evento Tunguska tivesse sido sobre uma cidade como Nova York ou São Paulo, a cidade teria sido aniquilada junto com a maior parte dos seus habitantes. O que eu descrevi até aqui foram as consequências quase imediatas do evento. Mas as consequências duraram semanas. As noites na Europa e Rússia ficaram estranhamente claras após o impacto, a ponto de que nos primeiros dias após a explosão era possível ler de noite sem a ajuda de lâmpadas. Noites claras como essa só tinham sido registradas uma vez antes na história, logo após a erupção do Krakatoa, a maior explosão vulcânica já registrada. E isso é uma excelente forma de estabelecer o poder do evento Tunguska. Ele é comparável à maior explosão vulcânica da história. Ainda bem que ele foi numa região super isolada. Por outro lado, ele foi numa região tão isolada que demorou 20 anos pra alguém conseguir os recursos e coragem pra ir buscar o centro desse evento de escala astronômica. O que eles encontraram foi uma região de 70 quilômetros de diâmetro, na qual as árvores tinham sido deitadas e queimadas. Uma região de destruição total da flora. Mas o mais impressionante foi o que eles não encontraram. Uma cratera. A ideia da primeira expedição era buscar os restos de um asteroide caído, que teria causado a explosão. Só que não tinham restos de asteroides. E nem sinal de um asteroide na região. Então, algo criou uma explosão detectável a mais de 5 mil quilômetros de distância e sumiu sem deixar rastros. Um crime de escalas astronômicas. Isso é um trabalho pro Ciência e Todo Dia Investigações Astronômicas. Antes de decidir quem são os possíveis suspeitos, vamos ver o que sabemos sobre o evento Tunguska devido às múltiplas expedições à Sibéria e ao trabalho de especialistas na área de Ciência Forense Interplanetária. Ou astrônomos, se você preferir. Nós sabemos a data, hora e local do evento, assim como a direção aproximada do rastro de fogo no céu. Mas temos uma boa ideia do brilho emitido pela bola de fogo, que é comparável ao Sol, segundo relatos de testemunhas. Os padrões de árvores derrubadas e chamuscadas indicam que a explosão aconteceu no céu a uns 8 quilômetros de altura. Ou seja, o objeto explodiu antes de tocar no chão. Não existe uma cratera central como as deixadas por asteroides metálicos. Existem pequenas crateras na região, mas não é possível determinar se elas foram formadas pela explosão porque não existem restos de asteroides nelas, muito menos em quantidades notáveis. Nós sabemos o caminho e a intensidade da onda de choque, e nós podemos estimar a força da explosão como equivalente a uma bomba nuclear de 10 megatons, mil vezes mais poderosa do que a bomba sobre Hiroshima. Noites estranhamente claras e auroras especialmente brilhantes foram observadas nas noites seguintes à explosão, tanto no Polo Sul quanto no Norte. E esses são os fatos, coisas que ninguém discorda sobre o evento. Então, quais são os possíveis culpados para uma explosão dessas? Os suspeitos mais comuns para impactos na Terra são asteroides. Asteroides são rochas que orbitam o Sol entre Marte e Júpiter, e eles vêm em vários sabores. Asteroides metálicos formados principalmente por níquel e ferro já tiveram quedas registradas na Terra, e eles deixam crateras bem óbvias, então não pode ser um desses. Se o evento Tunguska foi causado por um asteroide, ele precisa ser um asteroide rochoso formado principalmente por silicato. Esses asteroides têm uma estrutura mais frágil que asteroides metálicos, então é possível que eles explodam na atmosfera sem deixar grandes crateras no chão. Além disso, a direção de entrada e trajetória da bola de fogo no céu são consistentes com órbitas possíveis para asteroides metálicos. O asteroide teria vindo da direção do Sol, o que é incomum, mas não impossível. Análises modernas de restos de poeira em materiais depositados indicam a presença de materiais que geralmente compõem asteroides, e isso na região de Tunguska, só que a quantidade não é o suficiente para resultados definitivos. Por outro lado, é estranho que um asteroide rochoso tenha explodido sem deixar rastros como pedaços pequenos. Existem quantidades significativas de metais mesmo em asteroides rochosos, e é bem possível que pedaços do asteroide teriam sobrevivido a queda inteira. Outro fenômeno difícil de explicar com um asteroide são as noites estranhamente claras vistas na Europa, junto com as auroras mais brilhantes. Mas existe um segundo tipo de objeto no Sistema Solar que se encaixa no tamanho esperado. Cometas. Diferente de um asteroide, os cometas são formados por gelo e poeira. Eles vivem orbitando o Sol mais longe que os planetas, além da órbita de Netuno. Apesar disso, vários cometas têm órbitas bastante excêntricas que cruzam com a região dos planetas rochosos, onde a Terra costuma circular bastante. A composição dos cometas, junto com o fato de que eles têm caudas enormes, explica as estranhas noites claras após o evento Tunguska. A grande quantidade de poeira depositada por um cometa na atmosfera faria a luz do Sol se espalhar por reflexão, alcançando até o lado da Terra que estaria de noite. E um efeito similar tornaria as auroras ainda mais bonitas e brilhantes. O mesmo acontece quando vulcões entram em erupção, e a poeira deles faz o pôr do Sol ficar ainda mais bonito. Quer dizer, se você estiver longe do vulcão. Além disso, o fato de um asteroide ser feito de gelo e poeira significa que ele iria explodir na atmosfera sem deixar rastros. Por outro lado, cometas são frágeis. E simulações modernas indicam que um cometa teria se desintegrado rápido demais e não teria explodido na altura certa para explicar o evento Tunguska. Além disso, o ângulo de entrada do objeto na Terra é bastante estranho para um cometa. Não é impossível, mas é estranho muito mais do que seria para um asteroide. Cometas e asteroides são os dois suspeitos usuais, e com certeza são as explicações mais prováveis. Só que um fenômeno tão misterioso levantou suspeitas menos usuais. O primeiro deles é algo que veio de baixo e não de cima. E seria uma explosão de gás natural, quase como uma erupção vulcânica. A principal motivação disso é que o único outro fenômeno que causou noites claras como o evento Tunguska foi a erupção do vulcão Krakatoa. E os relatos de testemunhas do evento Tunguska dizem que ouviram a explosão antes de ver a luz no céu. Mas um evento geológico não explica bem a bola de fogo observada no céu. E para finalizar as investigações, eu vou citar as explicações mais ousadas e improváveis, só porque elas são legais. Primeira, um mini buraco negro. Explica boa parte das coisas, mas teria atravessado o planeta e causado um outro evento similar em outro local ao sair do planeta. E nada assim foi observado. Um asteroide de antimatéria. Teria sido destruído muito rápido na atmosfera e deixado um local mais radioativo. Matéria-espelho. Um tipo de matéria exótica e hipotética muito estranha. Não faz o menor sentido. Provavelmente veio de cientistas precisando de fundos para pesquisar isso. Um asteroide de matéria escura. Físicos buscam por matéria escura há décadas. Matéria escura não interage com nada. Um raio de quase 1 quilômetro de diâmetro. Um fenômeno atmosférico nunca observado e que não explica a bola de fogo atravessando o céu por quase mil quilômetros. Ou talvez... Aliens. Essas são todas as alternativas altamente improváveis e, na verdade, até impossíveis. Infelizmente, a investigação de hoje vai ficar sem solução. Os culpados mais prováveis são ou um asteroide ou um cometa. Mas, ainda assim, as evidências não batem 100% com nenhum dos dois. Talvez nós nunca tenhamos uma resposta. Mas e vocês? O que vocês acham que causou a explosão do evento Tunguska? Eu adoraria saber nos comentários. Muito obrigado e até a próxima. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Nós estamos muito próximos de 3 milhões de inscritos. Até a próxima.